Legal, é um cassino eu acho, ui! Caraca, o que foi isso? Caraca, o que foi isso? Não, que... Não sei o que é aquilo ali... Ai meu Deus, que bicho é esse? Salve, salve galera, aqui é o Rossi, bem-vindos a mais um vídeo de Man Eater, galera. Hoje a gente vai tentar alcançar aqui o level 2, né, pra enfrentar essa mina aqui, certo? E enquanto isso a gente vai matando aqui as pessoas, né, que tem que matar caçadores. E vão coletando recursos também pra gente poder dar upgrade, galera. Pegando essas caixas aqui, ó. Essas caixas aqui dão muito XP, galera. E elas estão marcadas no... Opa! Ai, sobe. Elas estão marcadas no... No mapa, é bem facinho de pegar, ó. Estamos quase subindo pro level 8 já. Aí, ó, sou eu mesmo. Entendeu? Então assim, elas estão fáceis aqui, ó. Vão ir pegando elas, vão crescendo até chegar no level 2, certo? Então isso aí, galera. Espero que vocês gostem do vídeo, assistam até o final. E bora jogar. Ó, galera, aqui tem um... Um sinal aqui, apontando pra cá, ó. Vamos cair aqui, ó. Caímos aqui no tanque. O que é que tem aqui? Ah, é uma caixa, tá vendo? Aê! E a gente já subiu pro level 8 já. 14 provisões de nutrientes do lago Dead Horse. Obrigado, eu peguei 6. Só pra gente conseguir o level 8. Porque a gente precisa matar um jacaré, ele leva 16, cara. Aí eu tentei algumas vezes e não tá dando nem pro cheiro. Tô tomando uma piaba. Deixa eu ver onde que eu vou aqui. Ô, meu Deus! Calma! Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Não. Tem um outro caminho lá. Esse jacaré aí. Tem um outro caminho. Cadê o outro caminho? Vamos descer. Ai, meu Deus do céu! Sai! Ai, caramba! Perdi o controle do bicho. Vai, meu filho! O que que você quer? Desce aí! Você tá querendo comer o quê? Tem um baguezinho aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui do lado, eu acho, já. O baú, hein. Só falta esse aqui dos que tão no mapa. É, achei. Tá aqui, enfim, achei. Yes! Boa! Isso aqui é bom pra dar os upgrades, galera. Pegar essas coisas, tá ligado? Agora vamos matar o humano. Agora o nosso objetivo é matar humanos. Ser humanozinho. Bora, deixa o jacaré pra lá. Nossa senhora. Mordida do bicho é brava. Nosso objetivo é aumentar a barra, tá ligado? Pra enfrentar essa mina aí e liberar mais outras partes do mapa. Então vamos lá. Cara, é muita missão. É muita missão. Olha lá, chega ao ranking fama e veja o Sky e o pet. Só falta isso daí. Mas é muita missão em cada bioma, velho. Em cada... Em cada mapa, né? Mas pode considerar uns mapas. É, ó. Esse lugar aqui é o lugar que mais tem humano, cara. Então é pra cá que a gente vai porque a gente quer fazer uma refeição de humanos. Cadê esses seres humanoszinhos? Ó, tem uma embarcação ali que deve ter alguns humanos. Tem esse lugar aqui, 300. Vamos dar uma volta na ilha pra ver o que que tem. Lá atrás da ilha, ó. O que que tem ali? Tem um jacaré. Deixa eu passar longe deste jacaré porque jacaré é bicho chato. Ele só... Ele não desiste. Ó, o barquinho aqui, ó. Vamos fazer nossas primeiras vítimas, ó. Pontão. Aí, ó. Arranca um na mordida e já bate... Já dá uma rabada no outro porque você arranca os dois no final. Ou até os três, né? Aí, ó. Tá vendo? Eu miro nenhum pra pular e arranco o outro na tapa. Nossa senhora. Quase chegando. Aí. Chegou ela, chegou ela. Bora lá. Vamos enfrentar a gordinha. Eita. Bora. Uou. Uou. Cadê ela? Venha, 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 venha. Viaja. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Opa. Vai. Vem. Vem. Tome. Vamos pegar ela. Vamos pegar ela. Come a gordinha. Come a gordinha. Toma. Caçadores do caminho. Os caçadores de tubarões chegaram. Em breve, vamos vê-los em ação e possivelmente descobrir qual deles roubou o som do meu carro. Que? Vai, vai, vai. Caraca. Corre. Corre, corre, corre. Corre, meu. Sai, sai, sai. Aí. Obe. Nossa, está ameaça mais dois agora. Agora está difícil, hein. Caramba. Sobe. Vai, 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 vai. Desvia, 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 desvia. Top. Pronto. Aí. Acabei com todo mundo. Ui. Mas tem que comer. Uou. Ia. Tobe. Nossa, é muito bicho. Caraca, morri, velho. Nossa, é muito bicho. Muito bicho, não. Muito homem. Agora a gente conseguiu ir para Golden Shore. Golden Shore tem mais missões diferentes. Espero que o bioma seja diferente também porque eu não aguento mais essa água amarela. Tá, deixa eu descer um pouco aqui para comer algumas coisas porque meu sangue está cheio, não. Caraca. O barulho é tão velho assim. Golden Shores foi construída como lugar de veraneio para os mais ricos. Aí, da hora. Agora... Vistas espetaculares do mar, praia particular e um portão para impedir a entrada dos nativos. Olha a cavala verdadeira. Já peguei o primeiro peixe daqui. Bem legal esse mapa, hein? Gostei. Verdinho, bonito. Se a cavala é verdadeira aqui, é a verdadeira mesmo, hein? Quanto foi que ela dá de XP? Não dá nada de XP, só dá comida. Esse bicho aqui é só para comer, galera. Vocês estão vendo aqui que tem um fiozinho amarelo, ó? Acho que a gente tem que seguir ele. Não, talvez não. Não. Tem que achar o esconderijo dessa área para a gente poder começar a dar respawn aqui. Não tem nada para cá. Aqui tem um buraco. Opa. Estão ficando cada vez mais mutantes. Calde um cubarão terá certeza de que ele comerá praticamente qualquer coisa. Olha todo de lancha. Nossa, aqui é um lugar de bacana. É um lugar do pessoal rico, velho. Olha aí. Da pleboizada. Nossa, que louco. Quem será que manda aqui, hein? Quem será o rei desse pedaço aqui? Vamos ali para a missão ali que já vai aparecer todas as missões. A gente já vê quem que é o rei daqui, cara. Que bicho que será que domina aqui, hein? Todo lugar tem um bicho que domina. Aquele lugar mais... Um ou mais, né? Na verdade, não é só um, não. Olha, tem um golden short. Olha que legal. Olha um cassino, eu acho. Caraca, o que foi isso? Caraca, o que foi isso? Não sei o que é aquilo ali. Ai, meu Deus, que bicho é esse? Nossa, o sardinho. Não consigo ler o nome dele. Anequim? Caraca, maluco. É o outro tubarãozinho, ó. Caraca, temos um inimigo em comum aqui, velho. Nem cheguei aqui, já foi apresentado ao bicho. Ae. Pronto. Vem aqui. Vem aqui, rapaz. Eu que sou o dono desse mar aqui agora. Acabou. Acabei com a raça dele. Ó, achei. Ae, achei o esconderijo. Mudança oceânica. O tubarão pode descobrir o milagre do amor próprio. Ae, a boa. Nossa senhora, olha isso. Tem carro, tem lancha, tem de tudo aqui, velho. Vamos ver as missões que apareceu. fogo no baiu. Fogo no baiu, os baius só podem suportar o número infinito de bagas por hectares. Certo, concluo a golden shore vingança, o golden shore caçar. O esporte dos reis, o que é, o que, o que é que a barbatana tem? Opa, melhor pegar o anequim. Anequim é o nome do bicho. E tirando o lixo, vamos pegar o anequim? Fazer um aqui, opa, melhor pegar o anequim. destruir o alvo. Eita, pega. Cheio de lugar para a gente explorar. A gente tem que começar a procurar coisas por aqui, investigar, né, exploração e tal, esse jogo, que tem muito disso. Chego na área nova, deixa eu ver o level desse cara. As lanchas. Nossa, level 12. Acho que dá para encarar. Ai, meu Deus, meu Deus, solta, solta, solta. Deixa eu pegar um peixinho, deixa eu pegar um peixinho. Vai um bag, um bag, um bag, um bag, um bag. Ae, para encher. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, não consigo bater nele. Vai, corre. Corre. Ai, come, 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 come o bag. Ai, meu Deus do céu. Ai, consegui encher o salão. Vem aqui. Ah, meu Deus do céu. Esse bicho me agarra toda hora. Caraca, mano, não consigo bater nele. Caramba. Olha, só ele que bate bem, velho. Ah, meu Deus. Vai, 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 já, 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 já deixei ele no pozinho. Vai, eu, 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 Vai, 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 Matei. Tem outro aqui? O que é isso? Tem outro aqui caçado? Não, 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 não. Vai, 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 dá choque, dá choque. Aí, tem uma rabada. Rabada é forte, cara. Mas acho que para brigar aqui é só mordida mesmo. Acho que a mordida é mais forte. aí, 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 pegou, pegou, pegou. O bicho, ele sai correndo, velho. Aí, cara aí. Vai, 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 vai. Só mais um, só mais um. Ah, errou não. Aí. batei dois logo. Aí, maluco. Matei, foi logo dois. Anequim ambulante. Conclua Golden Shore, controle populacional. Fogo no Baiacu e tirando lixo. Ó, beleza. A gente tem várias missões ali. Eu vou deixar para fazer no próximo vídeo, tá? Aos poucos a gente vai evoluindo. Agora a gente já está no bioma novo. Já estamos no level 2. É isso aí. Certo? Próximo level, vamos ver se a gente já vai, já, já, já chega no level 10, né? Adolescente. Eu quero virar adulto logo, velho. Ganhar mais uns updates. Tá ligado? E é isso aí, galera. Então, espero que vocês estejam gostando do vídeo. Espero que vocês curtiram aí, galera. Já deixa aquele gostei. Olha, olha a minha boca. Olha a minha boca. Nossa, tá tudo roxo, tá vendo? Que choque, velho. Choque anafilático. Ó. Ó a minha boca, ó. Nossa. Espero que vocês estejam gostando do vídeo, galera, da série. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu, galera. Um grande abraço.